Galera, nesse vídeo a gente vai reagir a nova imagem do Subminsurfs rapaziada, exatamente, nesse vídeo rapaziada, saiu a nova imagem do Subminsurfs aqui no Youtube, beleza? E nesse vídeo vamos estar reagindo a essa imagem para ver qual vai ser a próxima atualização do Subminsurfs, beleza rapaziada? Então só bora, beleza? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? E ativa o sininho das notificações, beleza? Então só bora rapaziada, essa imagem acabou de sair, beleza? Primeiro, essa aqui, primeiro, isso aqui é uma imagem, beleza? E vamos estar reagindo qual vai ser a próxima atualização do Subminsurfs, beleza rapaziada? Então bora lá, né rapaziada? Bora lá, vai ser um novo mapa de 11 anos, né? Né rapaziada? Nesse mês de maio o Subminsurfs vai completar 11 anos do jogo, né rapaziada? E bora ver como é que vai ser, beleza rapaziada? Bora ver como é que vai ser essa atualização, beleza? Então sem mais enrolação, bora olhar aqui essa nova imagem, rapaziada? Exatamente, então bora lá rapaziada, bora lá? Simbora, beleza? Bora! Ó, ó rapaziada? Nossa, até que é bem legal, hein? Ó, back to ready, it all began, hehe Ó, bora olhar de novo, beleza? Bora lá! Ó, 15 de maio, Subminsurfs, beleza? 15 de maio, beleza? Qual cidade será, rapaziada? Tem até um rio, cara, que da hora, mano, cê é louco, cara! Tô muito animado para essa atualização! Ó, Bessa, dia 15 de maio, né? Que dia 15 de maio é próxima segunda-feira, beleza? E primeiro, rapaziada, bora lá, rapaziada, agora bora para os detalhes e os comentários, beleza? Bora lá! Back to ready, it all began, beleza rapaziada? Então, rapaziada, bora lá, cara, bora lá, bora lá, rapaziada! Back to, back to ready, it all began, rapaziada, sim! Isso significa, beleza? O que significa back to ready, it all began? Isso significa, voltamos tudo onde começou, beleza? Voltamos tudo onde começou, rapaziada! Exatamente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó! Ó, deixa eu ver aqui... Cadê? Aqui, ó, ó, back to ready, it all began, de volta onde tudo começou, né, rapaziada? Eu acho que eu falei um pouquinho errado ali, e back to ready, it all began, significa de volta onde tudo começou, beleza? Eu sou bom em inglês, rapaziada, esquece, sou bom em inglês, bora lá! Ó, esse aqui é o meu comentário, beleza? Eu postei às 3 horas, beleza? Copenagem 100%, né, rapaziada? Clica, que é claro, né, que vai ser copenagem, que eu já sei, beleza? Deve ser copenagem 100%, 100%, beleza? Ó, a partir de... Peraí, a partir de... A partir da quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, assim, eu vou publicar o vídeo do trailer sobre a próxima atualização do Sub-Surface, que será o aniversário de 11 anos do jogo, beleza? Falei, rapaziada, falei! Então, será copenagem, beleza? Qual que vocês estão esperando, né? Será copenagem, outro mapa, né, ou nova cidade? Ó, em qual cidade será a próxima atualização? Do Sub-Surface, Bruxelles, Dublin, oxe, copenagem, Stockholm, Milan, oxe, Sub-Surface está completando 11 anos, exatamente, isso. Eu adivinhei Bruxelas e o TREAZER mostra que a próxima atualização é Copenagem, né, rapaziada também, como conhecido como Copenagem, beleza? O cara escreveu inglês ou outra língua, mano? Oxe! De volta onde tudo começou, Sub-Surface, cidade original, oxe, Sub-Surface, cidade original, oxe, que isso, cara, é o nosso? É Copenagem, certeza, é, o cara aqui tá falando que é Copenagem, ó, Tien, ó, o Tien Ender falou Copenagem, Copenagem, né? O Tien Ender, beleza? O Tien Ender comentou Copenagem, que deve ser, acho que é Copenagem, só esperando o trailer, será que é um lugar novo? Sei lá, cara, deve ser um lugar novo ou Copenagem, avisa, a partir da terça-feira, hoje vai ter ideia do trailer e cai o trailer hoje, 24 de maio, inglês, 24 maio, né? Ó, e olha o que eu comentei aqui, o trailer vai sair hoje, só que não, eu achei que ia fazer hoje, né? Por enquanto só vão dar o, o, o nome do trailer, né, rapaziada? O nome das skins, o nome da prancha? Ô, Benagem, ô, o Venice, ô, a Mr. John, ô, a Mr. Dan, o White debaixo da água, debaixo da água, está de volta, o quê? Oxe, o cara tá doido, mano, o cara acha que é Underwiter, não, Underwiter não vai repetir não, cara, cê é louco? Olha, no, em março já foi Underwiter, cara, em março já foi Underwiter, não vai repetir de novo não, White debaixo da água, está de volta, ó, e aqui é uma água mesmo, né, rapaziada? Só que o cara está errado, aquilo é um rio, Copenagem, deixa eu ver aqui, uma resposta, não entendi, foi nada, Venice, Venice o quê, cara, Venice o quê? Ah, sem querer eu dê o like aqui, Lu, ah, deixa eu ver, ó, gente, quem quer que bote a cidade do Fernando Pico no Piauí, eu sou de Floriano, aí assim, hein, Super Runner Fernando, né, rapaziada? Pessoal, aqui é Copenagem, deixa eu ver, Irlândia, que Irlândia, meu filho, que Irlândia, cara, sem Copenagem, no Copenagem, né? Rapaziada, esses aqui foram os comentários, beleza, comenta aqui se o seu comentário está aqui, beleza, esse aqui é o meu, né? O Copenagem é 100%, rapaziada, e tem um cara que comentou que o Underwiter vai estar de volta, não, não, se for Underwiter, então o cara vai ser Copenagem, né, rapaziada? Vai ser Copenagem, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, essa aqui é a nova imagem do Summer Surface, beleza? Bem legalzinha, olha essa cidade, cara, 15 de maio, né? Olha essa cidade, que da hora, tem uns marquinhos aqui, né, tem uma rua aqui Olha essa cidade, rapaziada, que da hora, rapaziada Olha essa cidade, que da hora, mano, você é louco Deve ser Copenagem, né, rapaziada? Copenagem, né, rapaziada? Se for um Underwiter, vai repetir no mesmo ano, 2023 Tô brincando, rapaziada, vai ser um Underwiter, não, beleza, rapaziada? Vai, vai ser Copenagem aqui, que eu comentei, ó, 100%, né, 100%, né? E a bateria do celular, quando a gente carrega e termina de carregar, fica 100%, né, rapaziada? Então, rapaziada, esse aqui foi mais um videozinho Isso, esse aqui foi mais um videozinho só pra mostrar a próxima imagem do Summer Surface, beleza, rapaziada? Que a próxima imagem do Summer Surface será Copenagem ou uma outra cidade, né, rapaziada? O que vocês acham, né, rapaziada? Bom, né, da quinta-feira, bora ver, né, rapaziada? Ó, e seguinte, última coisa, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, o vídeo foi esse Obrigado por assistir, beleza? Espero que tenham gostado Seguinte, abaziada O trailer irá dia 11 de maio Que dia 11 de maio é o quê? Quinta-feira Então o trailer vai sair nesta quinta-feira, beleza? Então fiquem comigo, beleza? Não esqueçam, beleza? Fica alerta Dia 11 de maio vai sair o trailer, beleza? E às 5 horas da tarde vai sair o meu vídeo saindo Não, pera Vai sair o meu vídeo reagindo a nova atualização do Summer Surface, beleza? Abaziada Beleza? Fiquem todos com Deus, beleza? Jesus ama vocês Obrigado por assistir, beleza? Mais um videozinho aqui Fiquem todos com Deus, beleza? Jesus ama vocês, beleza? Jesus ama vocês De volta onde tudo começou, né, cara? De volta onde tudo começou Fui!